Então internauta, conforme eu prometi para vocês, estamos passeando aqui nesse preview que está acontecendo. Está acontecendo um preview do que vai acontecer tudo lá na 13ª feira internacional de produtos orgânicos e também agroecologia. Vai acontecer na Bienal de Mirapuera do dia 7 ao dia 10 de junho. E eu estou visitando a Dubalaco. De amargo já chega a vida, viu? Tem um docinho muito gostoso, orgânico, uma delícia para toda a família. E aqui do meu lado está o Michel Constantini. Ele é o sócio-diretor da Dubalaco e vai conversar conosco agora. Ô Michel, é o primeiro ano seu na feira? Não, segundo já. No ano passado a gente lançou o nosso produto na feira no ano passado. Foi um sucesso, gostamos muito da feira e a gente falou, não, tem que estar lá todo ano agora. Então esse é o nosso segundo ano e ano que vem com certeza a gente vai estar de novo. E o quanto você contribui com a sua participação levando o produto orgânico? O que é que você tem a dizer para os internautas que estão nos dando o carinho dos acessos agora? O nosso produto é um produto novo no mercado, não existe nada parecido ainda. É uma bala de goma orgânica, certificação orgânica, certificação vegana. É uma alternativa para crianças de 2 a 102 anos que querem comer uma bala, querem comer uma guloseia, adoçar um pouquinho a boca, mas não querem toda a parte química, toda a parte de agrotóxicos, de conservantes e de aromas artificiais que tem nas balas comuns hoje no mercado. E aproveito também para te fazer uma pergunta de ordem comercial. Tem algum internauta, algum empreendedor que trabalha no segmento e que tenha vontade e que queira fazer compra em grande escala com você? Isso será possível? Sim, claro. A gente vai estar na feira exatamente para fazer negócios, para conhecer novos distribuidores de outros estados, conhecer varejo, lojistas, mas também para oferecer nosso produto para o público. Então, quem puder passar por lá e conhecer nosso stand, conhecer nossa bala, vai ser um grande prazer receber todo mundo. Então, você é empreendedor do segmento, está aí prato cheio, né? Para ficar doce a tua vida. Você veio a falar aqui com o sócio-diretor Michel Constantini e você poderá ser um distribuidor lá da Dubalaco, que aliás, quantos anos tem de mercado já a Dubalaco? Então, um ano só. A gente lançou nosso produto no ano passado, na Bio Brasil do ano passado. Estamos completando um ano agora de mercado. Então, sabe a mais sobre a Dubalaco? Anotando esse site aqui, ó. www.dubalaco.com.br Entra lá e visita a gente. www.dubalaco.com.br Você faz uma visita, fica conhecendo muito mais, faz grandes negócios. Mas o objetivo maior é que você e sua família estejam lá na 13ª Feira Internacional, lá na Bienal, do dia 7 ao dia 10 de junho. Vai conhecer o Michel e muito mais que eu vou levar ainda para você. Estou chamando a sua atenção para uma super novidade que vem aí. O Vitrine, junto com o Portal Mercado e Feiras, quer que a sua marca, quer que o seu negócio vá mais longe. Vem aí uma super novidade que a gente te fala lá na Naturaltech. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Legenda Adriana Zanotto